Salve galera, tranquilo? Tarilho aqui novamente e vamos para mais um vídeo. E rapaz, dessa vez a gente vai fazer alguns detalhes internos que estamos precisando para finalizar, essa parte aqui do estádio. Vamos fazer, acho que dessa vez vamos fazer os acessos e túneis, e vai faltar ainda a banca de reserva e a cabine do presidente. Quero fazer logo tudo de uma vez nesse vídeo, acho que eu consigo. Vamos fazer logo a cabine presidencial, que é o assento presidencial e tal, ela é bem aqui, ela fica oposta aonde fica escrito Real Madrid, que vai ficar desse lado, então a gente vai fazer desse jeito aqui. Como nós vamos fazer? Ele pega uma dessa aqui e divide ao meio. Aqui já está dividido ao meio? Aqui já está dividido ao meio. Então olha só, a gente vai copiar essa pontinha lá de cá, que a gente fez, eles não estão simétricos, como você pode ver. Esse aqui ele é todo retinho, perfeito, e esse aqui ele é tortinho para escrever Real Madrid. É assim que está no escrito. É aqui ó, real, aí tem um ma, não, aqui é o m, a, d, i, r, i, d. É isso, eu acho. Não, aqui tem um re, real. É por aí. Dá para escrever aqui na boa. E aí a gente vai, vai fazer agora a cabine presidencial aqui. A gente copiou, a gente copiou, né? Estou ficando meio doido. A gente só marcou. Vamos lá, marcar de novo aqui. Essa daqui até aqui. Vou para o meio do campo. Sempre bom marcar no meio do campo. Barra, barra, copy, barra, rotate, dos 180, barra, paste. Explicamente colou. Ok. Agora o que a gente vai fazer? Essa linha daqui, a gente vai puxar um pouquinho mais para o lado. Quanto para o lado a gente vai puxar? Cara, não precisa ser muito, pelo que eu vi aqui. Esse aqui tem quanto? É 15, né? 15. Aqui já tem 7. Vamos deixar 11. Vamos puxar mais 4, então. 1, 2, 3, 4. Puxa aqui. Barra, barra, copy. 1, 2, 3, 4. Paste. Teoricamente que tem 11. 11, beleza. Esse acesso aqui não existe. Esse aqui também não existe. Agora a gente vai copiar esse aqui para lá. Esse aqui também não existe. Beleza. A gente vai copiar essa parte aqui do meio. Aqui. Vou pegar para aquela ponta de lá. Até aqui. Copia até para cá. Barra, barra, copy. Acho que é o flip S que a gente vai dar. Isso. Flip S, barra, barra, paste. Beleza. Assim mesmo. Ele é menorzinho. E aí, essa aqui é a parte toda branca. Cheio de cadeira branca. Então a gente vai trocar esse azul. Para um concretinho branco, padrão. Vem até aqui. Barra, barra, replace. Blue, concrete. White, concrete. Beleza. Eu posso trocar também o de baixo, né? Replace, blue, concrete powder. E white, concrete powder. E galera, para quem que... Ah, não marquei embaixo. Para quem está chegando agora no canal e tal, ou está vendo esse vídeo de repente, cara, eu estou construindo o histórico do Real Madrid. Com o auxílio de alguns mods. Isso é mesmo. Perfeito. O auxílio de alguns mods. E principalmente do Word Edit Mod. E aí eu estou fazendo um mini tutorial para mostrar para vocês como que pode ser feito, como que é feito e tudo mais. E se você gostar desse vídeo, já vai deixando o like aí, se possível. Já se inscreva também para receber mais vídeos. Porque, cara, esses tutoriais são complicadinhos de fazer, tá? Eu vou ser bem sincero. Mas eu acredito que o resultado fica muito bom. Fica perfeito. Então, não tem erro não. Confia aqui e vai ficar tudo ótimo. Cara, aqui... Eu acabei de perceber esse problema quando eu estava falando com vocês. Que aqui já acabou a cabine. É só essa. Ela tem, acho que uma separação, um murinho de separação aqui. A gente pode colocar. Aqui, ó. Bem pequenininho. Só para realmente separar o local, né? A parte do presidente. A gente pode colocar também aqui embaixo, ó. Sem problema. Beleza? Tem que ter esse acesso no cantinho. Ele pega aqui. Vem fechando aqui. Fazer as curvas. E aqui embaixo coloca. E a laranja é o mesmo acesso. As escadas. Ok. Beleza. A parte presidencial está aqui. E aqui vai ser o banco de reservas. Acho que eu já posso fazer também logo. O banco de reservas é um pouquinho grande. Pelo que eu vi. E a gente pode pegar esse banco de reservas. Deixa eu procurar uma foto aqui que eu tinha. É, ele... Pega esse aqui do meio. E cara, não estou fazendo... Fazendo só o contrário, não? Não. Não, realmente está certo. Real Madrid é no meio. É. Esse aqui que é o do Real Madrid. Esse aqui é o banco de reservas. Isso mesmo. Isso mesmo. Aqui vem escrito Real Madrid. Nesse ladinho aqui. Real Madrid. Tá. E aqui vai ser o banco de reservas. Esse banco de reservas. É o seguinte que a gente vai fazer. A gente vai recuar. Isso aqui um pouquinho. Acho que esses dois. A gente vai recuar até aqui. Copy. Barra, barra, paste. Beleza. E aqui, a gente vai fazer esse samuretinho. E a gente aqui. A gente pode até deixar. Fazer um passagem aqui. E aqui a gente só fecha em cima. Aqui pode vir até o meio. Esse aqui tudo a gente vai cortar. Até. Aqui vai até metade. Isso. Troca assim. E aqui só fecha. Essa parte daqui. A gente pode concluir de. Esse cimentinho. Azul. Sete. Blue. Concrete Powder. Beleza. Aqui também a gente pode trocar. Ficou de bola. E aí fazer o banquinho de reservas aqui. Vamos ver então. Como é que vai ficar esse banco de reservas. Eu tenho uma fotinha boa dele. Achei. Beleza então. Esse banco de reservas vai ser o seguinte. Ele é ainda maior cara. Eu vou jogar um pouquinho mais pra cá. Vou pegar daqui. E até aqui. E até aqui. Barra, barra, copy. Barra, barra, paste. Ah, esse aqui corta. Corta. E esse aqui só completa. Deixa essa voltinha aí. Acho que a gente nem precisa. Mas vamos deixar. Aqui a gente completa por baixo. Esse aqui a gente também não precisa não. Ah não. Deixa essa pontinha aqui. Fica legal. Ok. E aqui a gente troca de novo o piso. Show. Show. Agora acho que tá do tamanho legal. Tamanho razoável. Esse banco aqui vai ser o seguinte. A gente vai fazer igual os outros bancos que eu faço normalmente. A gente vai pegar a smooth quartz. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Eu vou. Tô pensando se eu afundo eles um no chão. Acho que nem precisa. Vou primeiro fazer a marcação com lã então. Vai pegar aqui. Marcar aqui do cantinho mesmo. Assim. E se deixar dois ali. Eles são bem coladinhos um no outro. Pode ser até aqui. Vai ficar cinco. Cinco tá bom. Show. Esse aqui vai ser o tamanho do banco de reservas. Acho que tá bom. Não tem problema não. Esse banco de reserva vai ser com um banner também. A gente vai precisar do banner. Meu banner aí. Que só. O banner é azul. Aqui embaixo. Fazer os assentos. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar. Tirar um da parede. Colocar um bloquinho aqui de apoio. Só pra fazer a escada virada. Um, dois, três. Três tá bom. A gente vai colocar a parede. De smooth quartz mesmo. Até aqui. Um a menos. Colocar esse aqui de novo. E continuar subindo. Na verdade essa aqui. Não, pode ser aqui. Ele não vai ter ninguém sentado, né? Então não tem problema não. Deixou. Subwoof quartz aqui também. Pelo que eu vi aqui. Isso aqui não precisa nem preencher. Pode deixar assim. Coloca uma escada pra cá. Aqui ó. Isso aqui a gente tira. Coloca uma escada pra cá. Coloca uma invertida. Invertida. E aqui puxa dois. Por cima. Só assim. Ou então a gente coloca a escada pra cá. A gente tira essa invertida aqui. Não. Acho que assim ficou legal. Beleza? Aqui a gente pode também fazer essa parte invertida. Mas aí vai tirar um pedaço dos acentos. Os acentos eu vou fazer com o azul. A gente tem o azul aqui. Deixa eu só completar. A gente pode fazer assim ó. Show. E aí vai fazer os acentos com o concreto azul mesmo. Show. Seria assim. E a gente só copia pro outro lado e cola. Vamos lá. Até aqui. Pegar até uma ponta aqui atrás. Vem no meio. Aqui na linha. Barra barra copy. Dá um flip pra S. Flip S. Barra barra paste. Show. Eita. Pelo que eu vejo isso é um pouquinho mais coladinho. Mas tem uma passagem de... Acho que é uma cabinezinha de... De juiz. Então vamos deixar assim mesmo. Qualquer coisa no máximo a gente joga um mais pro meio. Precisa. Acho que isso tá bom. Fechou. Vamos manter assim por enquanto. Vamos fazer logo essa cabine do VAR. Já podemos colocá-la aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E o VAR. Qual que é o VAR? Eu nem sei qual que é o VAR. Deixa eu ver. Isso aqui é o VAR do River Plate. Isso aqui é o VAR da Barbie. Isso aqui é o VAR no... Não. Isso aqui é o FIFA. Mas já que tá o VAR que eu tenho. Eu tenho o VAR já feito aqui. Acho que eu tenho que pegar um estádio. Pera aí. Vamos pegar um estádio que eu coloquei recentemente. Acho que é do PSG. O PSG tem aqui. Tem... Olha o VAR. A gente pega isso aqui. Pega a moldura. Já tem a moldura aqui. Então é só colocar de volta. E vamos lá pro Ramadrez de novo. Beleza. Vamos montar a cabine do VAR aqui. Ela é bem simples. Varia muito de como você quer fazer. Eu normalmente coloco aqui um... Um concreto preto. Não concreto não. Uma lã preta embaixo. Só pra dar um acabamento. Coloco vidro preto. Coloco carpete. Coloca... Cadê o... Isso. O item frame. E o VAR. Acabou. Uma TVzinha pronta. Sem problemas. Show de bola. E tá bom também esse espacinho. Ficou legal. Aqui, pelo que eu vi. Esse espaço. Cara, vamos completar. Colocar uma cadeirinha pros juízes. Só pra gente preencher esse espaço. Que ficou vazio. Botão aqui. Uma aqui. Esses dois pra dentro. Juiz. Presidente de arbitragem. É sempre bom ter... Isso aqui. Vai mais um ainda. Mas fala lá. O pessoal daqui de trás não vai ver o jogo. Cara. Acredito que vê. Não tem tanto problema assim. Foi o que eu falei. A visão do Minecraft é um pra cima. Então assim... Não vai atrapalhar não. Aqui embaixo não é lugar pra ver o jogo. Realmente. Aqui é passagem. Inclusive isso aqui pode vir até o final. Beleza. Vira uma pra cá. Uma pra cá. Dois aqui. Aqui pega um. Aqui eu vou colocar três assentos só. Show. Que aí dá pra estabelecer bem. Banco de reserva de um. Banco de reserva de outro. E assento especial, né? Arbitragem e tudo mais. Fechou então. Mais um problema é feito. Esses dois aqui completado. Tinha uma fotinha aqui. E cara. Vamos escrever esse Real Madrid aqui. Eu tô com ele aberto. E eu acho que a gente vai precisar fazer uma pequena mudança, cara. Porque eu planejei... Três, seis. Um, dois, três. Tinha um... É... São sete aqui. São sete e eu coloquei seis. Eu não sei por que eu coloquei seis. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Eram sete realmente. Que eu dei mole. A gente vai fazer o seguinte só. A gente vai correr um pouquinho pra trás. Esse daqui. Só. Que a gente vê quanto de distância aqui. Desse aqui até esse aqui. São treze. E aqui tem... Tem nove. Fazer então assim. Só copia. Esse aqui até aqui. Barra, barra, copy. Vamos ver se não vai atrapalhar muito. Acho que não vai não. Beixe. Show. Ficou legal. Não ficou ruim não. Ficou até ali embaixo. Ele pegou também. Aqui a gente pode só fazer um pequeno detalhe. Que é igual aquele lá. Ele vem reto aqui. E corra pra cá. Acho que de cima nem dá pra ver. Dá. Uma coisa também. Se eu não quiser colocar os detalhes. Você só tampa ele. Mas acho que não tem problema não. Deixar essa passagemzinha. Até porque a gente vai colocar o telhado depois. Esse aqui vai ficar tudo invisível. Show. E aí pra lá a gente faz a mesma coisa. Vamos ver aqui. Vamos copiar aqui. Barra, copy. Acho que pra cá é o flipn. 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 Barra, barra, paste. Ah, não foi não? Deixa eu mudar aí. Ah, pera. Vamos pegar de novo então aqui. Copiar a digital de trás logo. Pra não ter erro. Até aqui. Copio aqui. Barra, barra, copy. Barra, barra, flipn. Barra, barra, paste. Barra, paste. Ok. Beleza. Agora sim tá grandinho. Ele tá um pouquinho mais pra lá. Isso aí a gente tem que tomar cuidado depois quando for fazer os acessos aqui. Mas não tem problema não. A gente vai conseguir fazer na boa. Então vamos escrever esse Real Madrid. Cara, como a gente vai começar? Tem que começar pelo... O mais fácil eu acho que seria o do meio. Que é o AD. Mas acho que vou começar pelo real. Vamos tentar fazer daqui pra lá. Aqui agora realmente tem o tamanho certo. 13. 13. Esse aqui eu acho que é um maior. 15. Ah, não tem problema. Esse aqui tem 14. Não tem 15 também. Esses 13 aqui do meio tem 15. E os dois tem 13. Ok. Vambora então. Ou então centralizo. Acho que é bom jogar todos pra cá um pouco. Deixar tudo com 13. Porque se eu deixar tudo com 13, vai me ajudar ainda mais. Aqui embaixo. Até porque ali em cima não é centralizado os dois. Então acho que eu posso fazer isso. A gente jogaria aqui, ó. Esses dois aqui tem 13. A gente pega daqui. Pega até aqui. Não tem problema de trás, ó. Pega esse aqui de trás. Pega até aqui. Dá um... Barra, 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 copy. Barra, barra, paste. Esse aqui agora tá com... 14. Isso. Vamo lá de novo. Barra, barra, copy. Barra, barra, paste. Ah, não. Aqui eu só copio de baixo. Podia ser uma jogada pro lado. Dei mole aqui. Tá. Vamo lá de novo. Então pega daqui. Daqui. Barra, barra, copy. Barra, barra, paste. Show. Aqui foi o que eu falei. Joga aqui dois pra trás. Completa. Esse aqui pode jogar um pra trás só. Então. Então. Esse aqui, ó. Vai diminuir um pouco já. Tá aqui. E vamo ver agora se tá certo. Aqui tem que ter 13. 13. 13. 13. Aí aqui a gente tem 15 ainda. Aqui a gente tem que jogar umzinho pro lado. Então. Vamo lá jogar esse umzinho pro lado. E até aqui. Barra, copy. Barra, barra, paste. Show. Agora sim. Esse aqui segue reto. Só dá essa curvinha pequena. Esse aqui tem que dar uma curvinha um pouquinho maior. Esse aqui também um pouquinho maior. Esse aqui um pra dentro só. Show. E agora a gente vai copiar isso aqui tudo. E colar do outro lado. Agora vai ficar tudo com 13. Tudo com 13. A gente consegue fazer finalmente. Escrever o Real Madrid certinho. Sem problemas. Barra, copy. Barra, barra, flip.n. Barra, paste. Show. Tem uma apertadinha aqui. Deu pra ver a diferença. Procura. Isso aqui é acreditado agora na mesma direção. Deixa eu ver. Esse aqui tá no 583. E tá no 582. Faltou um, mas não tem problema. Vamos lá então. Vamos escrever Real Madrid. A gente vai pular. Primeiro. Deixa eu começar a dar aqui. Ele fica coladinho. Então. O que a gente pode fazer ele com 5? Ou com 7? Vamos fazer ele com 5 e 5. Eu gosto de fazer com número ímpar. Ou 5 ou 7. Não dá pra fazer com 7? Vamos fazer com 5 então. A gente pode pular 1 do cantinho. Não é esse que eu queria não. Esse aqui. Olha o concreto. Vamos lá escrever Real Madrid então. Pode ser... Até aqui. Mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Doze tá alto já. Vou fazer com 11. E deixa um pouquinho pra cima sem problema. Eu vou tentar fazer com 6. Acho que com 6 vai dar pra fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aí seria aqui, ó. Então a gente tem que até descer aqui. O R sempre é complicado pra fazer, tá? Não se preocupe aí não, porque... Perfeito ele nunca fica. Deixa eu ver aqui. Não, calma aí. Isso aqui ficou tudo errado. A gente colocaria aqui. Uma grossa pra dentro. De cima ficou show. Tá. Vamos manter assim então esse padrão. Aqui vai ter que ter o E. Agora faz com dois aqui. Faz com dois aqui. Caraca, tá travando um pouquinho, bicho. Acho que é porque eu tô com muitos chunks abertos, né? Ó. Eu tô com 25. Ah, não sei porque tá dando essas... Tá dando umas caidinhas pequenas. A cidade é muito grande também. Tá. A gente tem que colocar... O E. Acho que eu vou colocar bem aqui no meio, tá? O quê? Três pra cima. E dois pra baixo. Vou colocar aqui, cara. E fica dois pra cima e três pra baixo. Hum... Não sei. E também não é isso tudo não, pô. Vou tirar aqui. Vou tirar esse de cima. Pode ir mais um. Tá desse jeito mesmo. Ele tá bem grandinho. Posso, no máximo, tirar uma dessa pontinha aqui e uma daqui também. Dá uma adaptada melhor. Isso aqui aí fica bem redondo. Eu vou botar essa pontinha aqui e deixar ele quadrado mesmo. Ó. E... Agora eu vou fazer o A. O A não tem jeito. O A tem que vir reto até aqui, quase. E aqui ele faz a curvinha. E aqui pega dois. Segue esse padrãozinho, cara. O A ele fica meio diferente. Joia. Aqui pode até fechar, eu acho. Ficaria. Vou tentar tirar esses dois de cima. Tá legal. Pula um e faz o L aqui. Cadê aqui? Real. Eles estão com o mesmo tamanho, só que esse A e esse L parece que tá maior. Mas pelo que eu vi aqui, cara. Eles estão com seis também. Seis e seis. Tá certinho. Aqui é o maior problema. Esse M, cara. Esse M. Vamos tentar fazer aqui. Eu vou primeiro puxar o do canto. Puxar até aqui. Agora. Não sei como eu vou fazer esse M. Acho que eu vou fazer com o número ímpar. Que seria algo. Assim, talvez. Ficaria grandão o M, cara. Ficaria muito distoante. Mas o ideal seria fazer desse jeito. Deixa eu ver um pouquinho menor aqui. Tipo, aqui a gente desceria já. Tá quanto? Tá quadrado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fazer com sete aqui. Vamos ver como é que vai ficar. E nem dá pra perceber muito. Tem espaço também. A gente tenta dar se enganada. Deu um enganada boa, pô. Acho que tá legal. Tá legal. Não tem muito pra melhorar, cara. A M é muito complicada. É uma letra muito grande. É muito esquisita. Não dá pra fazer Minecraft, não. Aqui foi o que? A gente veio até aqui. Veio mais um. Fez a casinha. Desceu reto. Beleza. Aqui a gente pegou no meio. Né? Isso mesmo. Vamos fazer o D. O D é facinho também. Você vem até aqui. E você vai curvando. Acho que tem que finalizar ele aqui. Vamos ver. Vamos engordar ele pra ver se ficou legal. Ficou show. Fazer o R de novo. Acho que nem precisa. A gente pode pegar esse R aqui, né? Esse R aqui a gente já fez. Então só vamos copiar e colar ele. Aqui. Barra barra copy. Aqui. Barra barra paste. Beleza. Cara, esse I. Ele vai ficar bem... Bem no meio. Ó. Um, dois. Esse aqui. Ele fica aqui, ó. E não tem o que chorar, não. Ele é pequenininho mesmo. Letrinha bem discreta. Beleza. Vamos botar outro D. O D a gente já fez. Então a gente só precisa pegar esse aqui. Vou pegar na pontinha do D aqui. Barra barra copy. Vamos colar aqui. Barra barra paste. Show. E agora fazer um C e um F. O C e o F é muito fácil. O F é mais fácil ainda. O C é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a gente tem que fazer essa curvinha. O C eu acho que vou fazer o D ao contrário. A gente pegou daqui. E aí a gente faz aqui. E dois aqui. Deu pra... Um, dois. Um, dois, três. Ficou assim. Até aqui. Seis. Show. Vai tornar diagonal. Dois, três. Deixa eu ver. Não, ele é um pouquinho mais gordinho. A gente pode jogar ele um pouquinho mais pra cima. Seria assim. Tira esses dois de dentro. Joga aqui. Tira dois de dentro. É, ele tá mais pra esse estilo. E aí ele faz a curvinha pra dentro ainda. Então. Ah, eu acho que tá bom. Talvez se eu tirar essa aqui vai ficar meio esquisito. Vai ficar muito pontudo. C. Aí tem um putinho, cara, aqui embaixo. Acho que não vou colocar, não. Se eu botar aqui. Seria assim aqui. Mas o F já vai correr junto. Vou deixar assim pontinho. O F vai tudo. Dá uma voltinha aqui. E a gente vai fazer que nem o E. Acho que o E foi só dois, três. Vamos ver como é que ficou o E. O E ficou com três isso mesmo. Cara, é desse jeitinho que tá. Acho que ficou show. De cima dá pra ver bem também. Deixa eu correr pra cá. A gente vai acrescentando esses detalhes no estádio, cara. Que é muito, muito importante, cara, fazer. Olha só como é que ficou show. Vou dar um zoomzinho aqui. Ah, tinha uma coisa que eu queria fazer também. Aqui eu percebi que ele tá muito tortinho. Eu gostei mais desse estilo. Que ele deu só essa voltinha. Então a gente vai aqui pra cima. A gente vai jogar isso aqui pra dentro, ó. Opa, calma aí, irmão. A gente vai dar um barra, barra, cut. Barra, barra, paste. Só isso. Eu não sei porque que sumiu, mas... A gente deixa retinha essa parte de trás aqui. Beleza. Aqui eu já tinha feito sem querer. Acabou que eu nem percebi. Tá show. Calma, tá escrito. Ok. Acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui. Que vai ser só essa identidade visual e tals. E vamos fazer agora os acessos, cara. Os acessos eles vão ser um pouquinho mais complicados. Acho que eu vou deixar um vídeo separado. Porque não vai ser coisa de meia hora. Eu acho que vai ser pelo menos uma hora pra mais. É bastante acesso. A gente tem que copiar e colar em tudo. Então esse vídeo aqui é bem rapidinho. Ele é mais tranquilo pra fazer esses detalhes e tals. E o próximo vídeo eu vou trazer já em sequência com os acessos. Fechou? Valeu. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. E se inscreva. Tranquilo? Até a próxima. Fui.